Olá, eu vou mostrar aqui nesse microtorrent versão 3.2.1 como eu fiz a configuração. Aqui em conexão eu uso a porta 44977, que é uma porta que já está programada no meu computador. Habilitei o mapeamento NAT PMP e libero o microtorrent no firewall do Windows. Controle de banda, eu não tenho controle de banda, a internet que eu estou usando atualmente é 10 megabits. Antes eu fazia, atualmente eu não uso mais. Número máximo de conexões 450 e o número de máximo de peers conectados por torrent 200. Isso são sets que eu alterei. Aqui em BitTorrent, eu deixo habilitado essas opções, com exceção da última aqui. E uma coisa muito importante, criptografia de protocolo, sempre forçado e sempre permitir conexões legadas. Isso é muito importante. Deixo desabilitado, capacidade de transferência. Na fila aqui, eu uso essas configurações. Eu não sei se difere do original, faz tempo que eu tenho isso aqui, eu não sei como era originalmente. Agendador não uso nada, remote nada, playback nada. DNA está habilitado para testar, eu não vi diferença. Aqui também nada, e aqui nas opções avançadas. Nas opções avançadas, nós vamos mostrar aqui o que foi modificado. Aqui, BT Connect Speed. Eu modifiquei do valor original para 80. Esse BT Connect Speed, isso é o número de conexões até o limite que está no NetMax Half Open. Isso funciona para quem tem configurado, quem tem XP 2000, vista, tem que fazer um set, uma setagem lá para abrir as portas. Quem tem Windows 7, 8, não precisa fazer essa setagem, ele aceita conexão acima de 50. Enable Tracker, também vocês podem ver aqui que está modificado para True. Por que? Esse Tracker é um Tracker interno do programa. Ele realmente auxilia na hora de procurar Seeds. Então, vale muito a pena deixar ele habilitado como verdadeiro. Depois, a outra modificação que eu fiz aqui, DTH Rate. O original é "-1", eu coloquei para 2. Isso aqui mexe na largura de banda da faixa para ele poder fazer a comunicação de DTH. Para poder pegar os Peers e os Seeds. Ou seja, aqui está um pouquinho maior a largura de banda, como ele só faz uma consulta de tanto em tantos minutos. Ele baixa isso muito mais rápido e não atrapalha os seus downloads e uploads. Tá bom? A próxima modificação é essa aqui, Gushon Auto Hands Node. Eu não sei dizer o que ela faz, eu coloquei False. Tá? Agora aqui, Left Rail Offer Enable. Está como falso. O que faz quando coloca True? Aqui desse lado, aparece propaganda nessa versão. Quando você coloca Falso, as propagandas que aparecem aqui não mostram mais, não são mais mostradas. Tá? Net Low CPU. Essa informação aqui é o seguinte, ela ainda está sendo testada no meu computador. Mas em computadores mais lentos, quando você coloca ela True, ou seja, quando você informa para o computador que você está usando uma CPU mais lenta, pode ser que ele aumente a velocidade de download, tá? Então, isso aqui tem que ser usado de computador para computador, testado para ver se realmente é efetivo ou não. Eu ainda não sei dizer se funciona, porque eu mexi nisso relativamente há pouco tempo, ainda não prestei atenção. Agora aqui, Carry Don't Counts Low Downloads e Carry Don't Counts Low Uploads. Deixei em False. Ou seja, o que tiver de velocidade lenta, ele não vai contar. Isso aqui realmente melhora a qualidade dos peers e dos seeds. Eu passo a ter mais peças em Fast e Médio do que antes. Ou seja, depois que eu desabilitei essas informações aqui, a velocidade de download, ela realmente subiu, porque me passam pedaços do que eu estou baixando mais rápido, tá? Com mais velocidade. A Sponsored Torrent Offer Enable. Aqui está falso. Esse torrente aqui, ele tem uma barra de propaganda aqui em cima também. Quando você coloca falso, essa barra de propaganda que tem aqui em cima desaparece. Tá bom? É isso. Mais uma informação. Não, é só isso mesmo. Ou seja, essas foram as modificações que eu fiz no torrente aqui, que realmente melhorou muito a velocidade que eu utilizo para baixar. Tá? Agora, uma coisa muito importante, vocês podem ver aqui, eu tenho hoje 49 torrentes. Ou melhor, 48 torrentes aqui habilitados. Habilitados não. Torrentes que eu fiz e compartilho com o pessoal. Isso é importante você ter um compartilhamento, porque facilita na hora de você baixar. Tá bom? É isso aí, muito obrigado.